Vou colocar a luz nesse trabalho, porque a luz ainda não está aí. A luz só vai aparecer quando a gente põe os escuros, as sombras. A luz só aparece quando se vê a sombra. Quando eu faço um volume generoso de pigmento aqui, gente, eu tenho que voltar nele e tenho que misturar ele de novo, porque é normal, super normal, decantar a determinada cor é mais pesada do que a outra. E é mais pesada mesmo, literalmente isso, elas são mais pesadas. É bem rústico. O que traz rusticidade para esse telhado? Só sombra projetada aqui, a gente entende que é no telhado. O que eu vou fazer aqui? Não sei. Só para casa aqui do lado. A gente não sabe o que fazer, abstrai. Pronto, deu. Não precisa mais que isso.